Fala aí galerinha do YouTube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza dá uma olhada nessa ferramenta Zinha aí ó que a gente criou seguinte pessoal só para vocês entenderem uma ferramenta que se adapta tá eu não vou não vou fazer um vídeo muito demorado até porque vocês são bem inteligente e pegam as coisas rápidas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês usando no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu cheguei isso aqui tá é uma ferramenta bem simples se você olhar por aqui ó se você olhar nada mais é do que a própria cantoneira tá isso aqui é uma cantoneira de três quartos ó onde ela tem várias medidas tá é uma cantoneira de 3 quartos que foi feito os dentizinho nela tá é só para que vocês fiquem fiquem atentos muito simples de trabalhar com ela aqui eu tô desmontando a caixaria né vou dizer que eu acabei de trabalhar ó eu tenho aqui eu tenho uma cantoneira aqui ó na própria tábua tá como é que eu cheguei a isso aqui vem comigo bom pessoal como é que eu cheguei isso aqui ó eu tenho algumas ferramentas aqui tá se você não tiver duas como eu tenho duas esmelhadeira você pode fazer uma só as medidas tá vendo aqui ó esse aqui ó é uma já é uma para outra medida ó eu faço com uma esmelhadeira eu faço um riscozinho aqui ó ó aí fiz o risco pego essa outra que está com um disco um pouquinho maior e faça aqui ó simples assim tá vendo para que um trave no outro tá e não ande ó não travando no outro não vai andar tá vendo ele não vai andar nem para lá nem para cá beleza para vocês verem aqui são as ferramentas que a parafusa e o furinho para vocês saberem como eu faço aquele furo para aquele parafuso eu faço aqui ó eu pego um parafuso desse aqui ó eu pego esse parafuso aqui que é um parafuso metal metal é ponta broca e aí faça aqui ó vou fazer um aqui com você rapidinho para porque se for usar broca aqui é muito duro tá cantoneira muito duro então vou usar essa parafusadeira da enrio tá bom e vou usar essa pontinha essa esse parafuso aqui ó ó só para vocês verem pessoal aqui ó como que é fácil tá como que é fácil fazer fazer um furinho com com esse parafuso agora vamos lá para vocês entenderem aqui aqui eu tenho várias medidas já eu tenho medida de 9 medida de 15 medida de 20 se eu quiser uma medida por exemplo de um pilar de 15 eu faço aqui ó encaixo aqui ó encaixo aqui tá vendo aqui eu tenho um pilar de 15 olha só pessoal que bacana ó é é um encaixa no outro e esse alto ele se trava sozinho tá ó ó uma vez que entrou aqui não tem como abrir tá bom tô colocando aqui ó se fosse medida de 15 tá ó só para vocês irem vendo ó agora aqui ó ó ó vai trazer para quem certinho certinho tá vendo ó ó ó ó tá vendo pessoal ó ó aqui eu tenho uma forma tá vendo ó já tenho aqui eu não tô colocando a tábua por dentro é mas vocês já entenderam, né? Ó. Aí, com essa mesma ferramenta, eu posso fazer, por exemplo, ó. Uma de... Ó. Com essa mesma ferramenta, agora eu vou diminuir. Pra 20, ó. Uma medida de 20, ó. É só eu chegar aqui, ó. Ó. Olha que bacana, pessoal. Que rápido. Pra você travar, ó. Olha aí. Simples assim. Essa ferramenta, que você pode usar em toda a caixaria, inclusive cinta aérea, viga em balanço, o que for, tá bom? No próximo vídeo eu dou mais detalhes. Se vocês gostarem aí, façam suas perguntas. Valeu, pessoal. Tamo junto. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Espero que vocês gostem e se inscrevam no nosso canal. Vamos dar uma moral aí, que a gente tá rumo a um milhão de seguidores. E eu conto com vocês, tá? Se você gostou, não esquece de dar aquele like, tá? O like de vocês ajuda demais a gente, tá bom? Simples assim, tá vendo? Só com a cantoneira, tá? Cantoneira não é caro, né? Só com a cantoneira a gente consegue aí fazer uma... Fazer uma ferramenta fantástica, tá? E aí, ó. O que que abre isso aqui? Qual o concreto que vai conseguir abrir isso aqui? De jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Só queria mostrar isso aí pra vocês, ó. Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Depois eu dou mais detalhes pra vocês e nos próximos vídeos, tá bom? Tchau.